Fala galera Corinthians Mil Grau aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Medina vira empresário e expõe conversas com Neymar para jogar no Corinthians, estou desenrolando. Após o empate em 1-1 contra o Havaí, no último sábado, 6, fora de casa, em jogo válido pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians continua sem emplacar na competição nacional. Nesse momento, o clube do Parque São Jorge passou a ser perseguido de perto pelos rivais mais próximos na tabela, como Fluminense, Atlético Paranaense e Flamengo. Agora, o Timão tem 39 pontos. Além de se ver os outros se aproximarem, com a vitória do Palmeiras, líder, também se distanciou da ponta, e agora são seis pontos de diferença. O momento conturbado ainda passa pela eliminação na Libertadores da América, nas quartas de final, para o Flamengo por 3 a 0 no agregado. E a desvantagem de dois gols na Copa do Brasil no jogo de ida contra o Atlético Goianiense. Ainda assim, os bastidores seguem agitados. O mercado de transferências é o principal assunto entre torcedores fora do campo, principalmente pelas contratações recentes e as saídas, incluindo a rescisão recente de William, e a tentativa de achar um substituto rapidamente. Além disso, outro camisa desse chamou a atenção. Neymar. Isso porque seu amigo, o surfista Gabriel Medina, revelou que tem tentado convencer o craque a jogar no Corinthians. Em entrevista ao podcast Podpa Medina disse que sempre fala do Timão com o ex-santista. Calma, a gente está desenrolando. A gente enche o saco dele, direto. Não custa nada, pô, brincou o surfista. É que agora ele está lá na Europa. Quando ele começar a falar que vai voltar para o Brasil, vou apelar. A gente sempre solta. Corinthians, Corinthians, finalizou. Atualmente, Neymar tem contrato com o PSI até 2027, quando terá 35 anos. E você torcedor alvinegro, o que acha da contratação de Neymar no Timão? Deixe sua opinião nos comentários.